Música Decidi fazer a via normal do Kilimanjaro, o Marangorhute. Os guias são treinados para te levar ao cume no mínimo 5 dias de escaladas. Faça nevasca, faça sol, faça chuva, mas dependendo do ritmo do cliente, pode levar muito mais dias até alcançar o cume. Nesta montanha, é obrigatório o acompanhamento de guia, carregador e o cozinheiro. No valor já estão incluídos as comidas, sucos, águas e os lanches de trilhas. A comida é bastante farta e bem saborosa. Quando estou na montanha, tenho o hábito de comer bastante. Sou bom de garfo, mas mesmo assim, não consegui terminar da comida que me serviam. Foram 4 horas de trilhas até o primeiro alojamento, Mandara Roots, a 2.720 metros de altitude. Aqui só dorme quem está subindo a montanha. Os que estão descendo do cume, passam direto e vão até a portaria. Neste trecho, é bastante comum a companhia dos macacos. Os alojamentos são bastante confortáveis. São protegidos do vento, dividido com uma equipe japonesa, muito simpática. Não é preciso levar barraca nem fogareiros, apenas um bom saco de dormir e roupas por frio. De manhã, enquanto o café da manhã é servido, os carregadores organizam a comida para a refeição do próximo alojamento. A gente se cumprimenta na trilha com apenas Jumbo. O segredo é caminhar devagar e constante. Pole pole. Jumbo? Pole pole? Pole pole? Yes. Pole pole? Neste trecho o kazu da equipe japonesa já tinha muitas bolhas nos pés e precisou protegê-los com vários esparadrapos. O ideal é desde o início se hidratar bastante para amenizar os efeitos da aclimatação. Mesmo assim a dor de cabeça será inevitável. Foram quatro horas de subidas até o refúgio Roramburruti, a 3.720 metros de altitude. Toda vez que você chega a um refúgio, você é obrigado a fazer um registro no livro dos guarda-parques. Música Há muitas espécies de roedores. Eles vivem de restos de comida das expedições e do caulo das gramíneas. Música Esse é o refeitório mais animado, pois aqui se hospedam tanto os que estão descendo do cume, quanto os que estão subindo. O idioma oficial é inglês. Muita gente começa a sentir os efeitos da aclimatação com uma dor de cabeça constante. Música 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 Os carregadores são muito fortes. Uns carregam duas mochilas cargueiras, mas eles não vão até o cume. Vão só até o último refúgio, que fica a 4.700 metros de altura. Música Música Conheci um taiwanês que estava sentindo fortes dores de cabeça após a descida do topo. E mesmo tomando o diamox, não estava melhorando. Música Diamox é utilizado somente em casos de mal de atitude mais extremo. Música A partir de agora que o bicho começa a pegar, aqui estamos a 4.700 metros de altura. É o último acampamento, antes do cume do Kilimanjaro. Música No dia do ataque ao cume aconteceu uma forte nevasca que durou por muitas horas. Saímos a meia noite, caindo muita neve e com fortes ventos. A dificuldade na caminhada era grande. Houve trechos que me afundei até a cintura na neve. Foi a madrugada inteira nevando forte. Tinha equipes ilhadas nas cristas do Kilimanjaro devido aos fortes ventos. A presença do guia foi imprescindível, pois as neblinas e a grande quantidade de neve obstruíam as trilhas. Uns 20% dos que estavam tentando alcançar o cume neste dia, desistiram devido ao mau tempo. Música 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 Finalmente, a emoção da chegada ao cume a 5.895 metros de altitude. A sensação de vitória, a missão cumprida. Mas até agora só fizemos a metade da jornada, pois falta ainda a descida, que é a parte mais perigosa. Requer a atenção redobrada devido ao cansaço. Foram cerca de 14 horas de muito esforço e fadigas. Música Foi muito gratificante estar em um dos cenários mais bonitos do continente africano, conhecer outras expedições e as suas experiências. Respeite seus limites, respeite a força da natureza. Então, você transcenderá e se surpreenderá com as adversidades e as belezas desse universo. Música 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 Música